Muito bem, Jornal Impacto, mais uma vez aqui, hoje segunda-feira, aqui na Câmara de Vereadores de Heliópolis, uma sessão, uma sessão essa que foi debatido vários assuntos, teve indicações, teve moção de pesar, e também teve reivindicações como é de lei. Estamos aqui ao lado da vereadora Marindinha Renilson, boa noite, tudo bom? Boa noite. Vereadora, a sessão de hoje foi marcada pela presença da família da finada dona Eunice, a qual recebeu uma homenagem, uma moção de pesar feita pela senhora, e também um projeto de lei que muda o nome de uma rua que existe há vários anos para o nome da falecida dona Eunice Alves. Eu pergunto à senhora o porquê dessa ideia, não da indicação, mas sim desse projeto de lei para mudar o nome da rua. Bem, como você já falou, Eunice é uma moradora de muitos anos aqui em Heliópolis, quando Heliópolis ainda era município de Ribeira, do Amparo, e ela contribuiu bastante, não só como funcionária pública, mas também como uma pessoa cristã e bondosa que ela era, se dispôs muito a resolver problemas do povo de Heliópolis na questão jurídica. Então, eu acho que é muito louvável que essa homenagem seja feita, mesmo porque ela morava naquela rua, o cartório também era ali naquela avenida, trabalhou muito tempo ali, então eu acho que fica bem melhor, e mais adequado, no sentido do que ela contribuiu para o município de Heliópolis, colocar o nome de dona Eunice naquela rua, naquela avenida. A senhora vai ficar no pé da gestão para que realmente coloque essa placa lá, para que todo mundo possa ver, totalmente identificado? Sim, eu creio que quando for sancionado, com certeza o prefeito vai fazer a mudança. Ana Maria, as sessões aqui no legislativo estão sendo muito debatidas, de altos e baixos. Eu pergunto à senhora, como é que a senhora vê a posição do presidente, junto aos questionamentos do vereador Gilmar, do vereador Claudio Ivan, que são a posição do vereador Dori Edson, e também da defesa da base do governo, liderada pelo vereador Ronaldo, e com os parceiros, a senhora, a vereadora Maria Renil, sua Ana Dalva e Cogres. Bem, eu vejo com a maior normalidade, né? Porque sempre foi assim, a Câmara funciona dessa maneira, quem é da oposição tem mais condição de cobrar, pois você sabe que uma prefeitura é difícil de administrar e deixar tudo 100%, sempre tem as falhas e, com certeza, a proposição aproveita essas falhas e faz o papel deles, que é de cobrar. Mas isso também não deixa, não diz que não é porque nós somos da situação, que também não cobramos. Cobramos, indo à prefeitura, oramento, conversando, e a gente vê como o prefeito se preocupa, né? De que a gestão se desenvolva, como o outro dia mesmo, ele se preocupou, foi passando na Praça Nova, ele viu que estava muito suja, e ele foi perceber que tinha que mandar lavar, fazer uma lavagem naquela praça. Então, é o mínimo isso aí, mas ele percebeu. Então, mas aos poucos a gente vai contribuindo. É bom também as cobranças, é bom que ajuda também o prefeito a andar mais, né? A desenvolver mais e buscar mais, porque ele está buscando mais coisas. Mas diante do trabalho maior que ele está fazendo, ainda está buscando mais melhoria, mais calçamento, mais praças. Essas pequenas coisas não vai denegueir a imagem da nossa gestão, de maneira alguma. Então, a nossa defesa mais é essa, mas que está todo mundo certo, no caminho certo, tanto a posição quanto a situação, e juntos vamos trabalhar com ele o melhor, né? Não importa o prefeito, não importa o partido, o importante é o povo dele, o nosso município. Maria, muito obrigado. Por nada. Muito bem. Continuando aqui, depois do Marinho Renilson, da entrevista com o vereador líder da oposição, vereador Cláudio Ivan. Vereador Cláudio Ivan, aliás, que anda muito recrimão comigo, porque um dia, numa postagem que eu fiz lá no blog, coloquei ele como líder, Gilmar como líder. Vereador Gilmar lidera a oposição liderada pelo Gilmar. E ele falou que Gilmar não é líder, é apenas vereador que lidera ele. Eu peço desculpa ao senhor. Boa noite, vereador. Tudo bem? Tudo bem, Dio. Boa noite. Está desculpado. Vereador Cláudio Ivan, vimos que há poucos minutos atrás aqui na Câmara, teve a moção de pesar para a saudosa dona Eunice Alves, do nascimento. A moção é essa que foi dirigida aqui, movida, apresentada pela vereadora Maria de Renilson, feito com também um projeto de lei para a mudança de nome da rua. Há certos dois dias antes, também teve um outro velório, um velório da final dona Santa, que tinha um hotel. E a gente é percebível que até o presente momento ninguém apresentou também uma moção de pesar, pelo amor de dona Santa, que também contribuiu muito aqui no município. Assim como o dono Eunice, como o senhor vê essa questão? É, Dio, a questão que eu vejo, sim. Eu parabenizo a vereadora Maria pelo projeto, desde que a dona Eunice é moradora velha do nosso município, dedicou sua vida na área, era trabalhadora pública, cartório, quer dizer, Então, é mais justo de que nós possamos homenagear, certo? A dona Eunice com o nome da rua que ela residiu, criou seus filhos, seus netos e onde faleceu. Muito bem. Vereador Claudio Ivan, há poucos minutos atrás também que a gente encerra a sessão, o senhor questionou a vereadora Maria de Renilson pelo projeto, pela indicação lá na Certo Corrêa, por volta do Certo Corrêa, não ter alcançado até o cemitério local de lá, caso que ela já até justificou, disse que o projeto de lei, a indicação é geral lá. O senhor acredita que a base do governo anda cochilando demais mediante a tantas coisas erradas que tem aqui no município? Geralmente, a situação cochila mais, a oposição é mais esperta. Então, eu, sob a Certo Corrêa, eu fui o velório de seu Francisco e quando chegamos na entrada da rua para ir para o cemitério, a escuridão tremenda, né? Precisou eu ligar a luz do meu celular para clarear, para que as pessoas não fossem, né? Cair, estropeçassem e a gente chegasse até o cemitério. Essa indicação, as reivindicações feitas pela oposição, o senhor acha justo ou está passando o limite? Não, é justo. Não é passando o limite. A gente... É justo ou justo? É justo. Porque assim, tio, a gente, se ficar igual, não aparece. Então, tem que ser, né? Tem que aparecer. Certo? Para aparecer, então, você tem que ser mais do que... Certo? Então, acredito que as cobranças, as indicações, os requerimentos, tudo que sai aqui é louvável e só vem ajudar a gestão a fazer um bom trabalho. Última pergunta. Sobre a banda multimarcial que desapareceu desse município de Heliópolis, ninguém nunca mais ouviu falar nem viu. O que o senhor tem a dizer? Eu me entristeço, tio, por... Assim, é... A gente tinha 150, 160 jovens, certo? Que trabalha, é... Participar dessa banda. Quer dizer, eram 150 cabeças fora das drogas, do álcool, certo? Então, acredito que gostaria muito que a gestão revesse esse problema e que trouxesse essa banda de volta. Vereador, muito obrigado. Estamos ótimo.